A de dia, meu amor, por entre as notas da canção, Bem te vi, oh meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Na alegria das manhãs, no começo desta ação, Bem te vi, oh meu bem te vi, brilho frágil de emoção. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão. Vou livre por entre o jazmim, ousa no meu coração. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão. Vou livre por entre o jazmim, ousa no meu coração. Ah, de dia, meu amor, por entre as notas da canção, Bem te vi, oh meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, oh meu bem te vi, brilho frágil de emoção. Bem te vi, bem te vi, bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi. Bem te vi, bem te vi. Boa livre por entre o jasmin Usa no meu coração Bem te vi Bem te vi Bem te vi Boa livre por entre o jasmin Usa no meu coração Bem te vi Bem te vi Bem te vi